Essa é a família de Dominique, a Manchay, o pai Patrick, ah, e claro né, o Dior, o fiel amigo de Dominique. Juntos, eles aprenderam o quanto sorrir faz bem. A alegria é momentânea, mas a felicidade ela é duradoura. E ele descobriu isso de um jeito bem difícil. Dominique nasceu com uma síndrome rara, que atinge uma em cada um milhão de pessoas. Ele não tem a tíbia, um dos ossos da perna. Ele nasceu sem a tíbia? Sem a tíbia. E também com uma má formação na parte de um quadril. A pele é totalmente solta. Foi muito difícil, né, pra gente absorver essa ideia, porque você pensa, ah, eu quero ter um filho perfeito, né, o pai é atleta, quero que meu filho corra, brinque. A família procurou tratamento nos Estados Unidos e chegou a duas soluções possíveis. Reconstruir os ossos com uma série de cirurgias durante alguns anos ou amputar a perna direita do menino e usar uma prótese. Quando você toma uma atitude de amputação, não tem como você voltar atrás, você tem que estar segura. E a decisão mais difícil da vida do casal foi tomada. Eles escolheram a amputação, que vai ser feita em dezembro, nos Estados Unidos. Eu procuro não pensar, sabe, porque se eu pensar... Não vai dar certo. Eu sei que vai dar, mas é muito difícil. É, tem hora que... Tem hora que dói, né? Se a gente falar também que não dói, que a gente não chora, que a gente não... Não é a gente que dá força pra ele, mas ele que dá força pra ele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto